Hoje é sexta-feira, né? Então, hoje é sexta-feira. Já sabe também, né? É dia da nossa agenda cultural. Dá só uma olhadinha nas atrações pelo Estado. A sexta-feira começa com os sucessos da banda Malta, que se apresenta na danceteria Farol, em São Miguel do Oeste. O show começa às 11h30 da noite. Em Joinville, quem embala a noite de hoje é o músico Ducalembecker. A apresentação acontece na Yellow Stage, às 8h30 da noite. Amanhã, ele toca no Teatro da Scar, em Jaraguá do Sul, no mesmo horário. Hoje, Tiago Brava agita a Cher, em Chapecó. O sertanejo sobe ao palco às 11h da noite. Amanhã, é a vez da Eden Gold, em Joinville, receber o cantor. A casa abre às 11h da noite. No ritmo das micaretas, amanhã é dia de Carnafacum, na capital. A sexta edição do evento traz a passarela Nego Querido, neste ano, Mister Catra, Pissirico, Bruninho e Davi, Diana Dias e Fábio Dunque. A abertura dos portões está marcada para às 6h da tarde. No Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, quem comanda o sábado musical é a dupla Mareike Valentim e Edu Colvara. O show começa às 8h30 da noite. No domingo, a atração da Expo Rural, em Camboriú, é a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo. Tudo de graça. A estrutura do evento está montada na rua Daniel Silvério, no bairro Cedro. E o show está marcado para às 11h da noite. O final de semana também será embalado pelo primeiro festival de música em Rio do Sul, com apresentações de graça. Amanhã, quem se apresenta no Parque Municipal, às 7h30 da noite, é Renato Borghetti. Domingo é a vez da banda Expresso Rural, que começa o som mais cedo, 4h da tarde. Sempre que estás, só mais perto é o nosso coração. Uma festa pelo bem das aranhas é uma das atrações deste domingo na feijoada Beneficente, que vai angariar fundos para o cantinho dos idosos em Ratones, na capital. O evento acontece no Clube Avante, em Santo Antônio de Lisboa, a partir do meio-dia. Quero ver tudo por aí! Sou vagabundo, eu confesso, na turma de 71. Para quem curte teatro, a pedida neste sábado e domingo é a peça Os Melhores do Mundo, que está em cartaz no Teatro Ademir Rosa, o SIC, na capital. Amanhã, o espetáculo acontece às 9h30 da noite e no domingo, às 7h da noite. Na rede Sesc de teatro, tem o espetáculo Dona Bilica, Naquele Tempo, e as sessões são de graça. Amanhã, a peça vai estar em Chapecó e domingo, em Lages, ambas às 8h da noite. E começou hoje, segue até domingo, a 15ª exposição de Orquídeas de Pomerode. O evento acontece no Centro Cultural da Cidade.